Primeiro Centenário Notre-Dame no Brasil As Irmãs de Notre-Dame, da província da Santa Cruz, Passo Fundo, e da província Nossa Senhora Aparecida, Canoas, celebram o primeiro centenário da presença Notre-Dame em terras brasileiras e rendem graças ao Senhor por sua presença bondosa durante estes 100 anos. Para comemorar esta magnífica data, a grande família Notre-Dame realiza inúmeras atividades com o objetivo de intensificar o amor, a tradição e a herança cultural legadas pelas Irmãs Pioneiras vindas da Alemanha. São ações que promovem a partilha e a vivência do carisma, da espiritualidade e da missão Notre-Dame. Uma importante atividade do Programa do Centenário é uma novena celebrada no dia 7 de cada mês, relembrando o dia da chegada das Irmãs Pioneiras a Passo Fundo. A novena, que teve o seu início no dia 7 de setembro de 2022, é um momento em que irmãs, colaboradores, estudantes, professores e outras pessoas com algum vínculo Notre-Dame rezam e cantam as maravilhas que o Bom Deus tem operado na missão apostólica brasileira. Outro destaque do centenário é o documentário Nos traços do Bom Deus escrevemos nossa história, mostrando o legado religioso e socioeducativo das Irmãs de Notre-Dame. A emoção de quem assiste ao documentário remete à emoção das pessoas que calorosamente acolheram as dez missionárias alemãs em Passo Fundo naquela gélida madrugada do dia 7 de junho de 1923. O documentário exalta a coragem e a abnegação das Irmãs Pioneiras que, ultrapassando as fronteiras europeias, fizeram do Rio Grande do Sul um espaço propício para o desenvolvimento de um projeto educativo que se mantém vivo, atual e inovador. O Centenário é um convite a fazer memória e a reler a fascinante história da vida Notre-Dame no Brasil. Que seja, igualmente, um renovado impulso na missão de proclamar a bondade e o amor providente de Deus. www.isdame.com